Nós vamos falar agora de um assunto importante para a criação de animais em fazendas. A estação de monta é muito importante. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto e vai falar pra gente o que mais deve ser feito é a pesquisadora da Embrapa Grado de Corte, Alessandra Nicássio. Olá Alessandra, seja bem-vindo, a satisfação de te receber aqui no canal AgroMais. Olá, eu que agradeço. Pô, então conta pra gente aí por que é importante a gente debater esse assunto sobre a estação de monta e por que ele também às vezes fica muito assim deixado de lado apesar da sua relevância aí para as propriedades, né? Então, a estação de monta ela não é uma regra, mas é algo que a gente recomenda porque melhora a produtividade, melhora a condição de organização da propriedade, facilita os manejos para o produtor, facilita os momentos que ele tem de compra de insumos, de momentos dos partos. Então, a gente recomenda porque ela é extremamente interessante de ser feita e ela é barata. A gente não tem um custo de investimento para trabalhar com a estação de monta. Tá certo. E como o produtor deve fazer aí? Quais os olhares que ele tem que ficar atento? Aqueles que têm dúvidas? Qual que é os meios de manejo aí com a estação de monta? O importante da estação de monta é que ela seja curta e que você realmente faça os acasalamentos nesse período curto. Quando eu digo curto, são três a quatro meses, tá? No período do ano. E dentro da estação de monta, você pode trabalhar com monta natural quanto com inseminação artificial. A inseminação pode ser com observação de CIL, que já tem sido menos realizada, principalmente no Brasil, e você pode trabalhar com a inseminação em tempo fixo, que é o que a gente chama de IATF. Tá certo. Agora, para melhorar tudo isso e para auxiliar os produtores, vocês estão lançando aí, na verdade já foi feito, né? Lançaram um curso, mas a gente está falando dele aqui agora, que é esse curso EAD sobre a estação de monta. Eu gostaria que você falasse mais para a gente sobre ele, quais são os módulos que tem por lá, o formato que ele é feito e como o produtor pode ter acesso. A gente quis fazer um curso simples para que o produtor tivesse as informações básicas para organizar a estação de monta na propriedade dele. Então, a gente explica alguns manejos, alguns cuidados sanitários que ele precisa ter, a gente explica como ele organiza a estação de monta dentro do ano, alguns cuidados que ele tem que ter durante a estação de monta. Então, alguns cuidados com relação ao exame andrológico dos reprodutores, com relação aos protocolos para fazer a inseminação artificial, caso ele queira usar. Então, a ideia é que sejam realmente... São três módulos, aulas curtas para que o produtor tenha informação rápida, de qualidade. A gente deixa os nossos e-mails de contato no curso, caso o produtor ainda tenha alguma dúvida, ele queira entrar em contato com a gente. Esse curso está hospedado em uma plataforma de ensino à distância da Embrapa, que chama Ecampo. Você entra no site da Embrapa e você tem acesso ao Ecampo e você pode fazer os cursos. Ele não tem custo. Tem uma série de cursos lá à disposição. O nosso curso de estação de monta não tem custo. Basta você se inscrever. E é fluxo contínuo. Então, a hora que você entrar ali para se inscrever, você pode se inscrever e pode fazer o curso. Tá certo. E qual é a plataforma para o pessoal poder acessar, quem está em casa nos acompanhando e queira fazer aí, acessar esse material? Qual é o meio de busca aí para isso? No site da Embrapa, você vai ter acesso. A plataforma chama E-Campo. É só entrar pelo Google, você consegue achar Ecampo e você consegue ver esse curso e outros que estejam à disposição. Tá certo, então, Alessandra. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazendo um pouco mais desse assunto tão importante e principalmente dessa novidade para os produtores, que é um curso aí para melhorar ainda mais esse manejo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.